Música E aí 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 Secretaria O que você quer fazer? Você quer fazer isso? Quem tem um dinheiro? Não, não. Não, não. Não, não. O que é? Não, não. Não, não. O que é que tem um dinheiro? O que? O que é que é? É? Outra qualidade. Um dinheiro? Outra quantidade. Obrigado.